Olá pessoal, a aula de hoje é na matéria de ciências. Vamos falar sobre o aquecimento global. E o que é o aquecimento global? É o aumento da temperatura média da Terra devido a ação humana com a liberação de poluídos. A atmosfera terrestre contém uma série de gases que tem um importante papel de manter a temperatura da Terra em equilíbrio, permitindo que exista vida na Terra. Com o aumento desses gases, como o dióxido de carbônio e o metâneo, pelos veículos, as indústrias, as queimadas e desmatamento das florestas tropicais, que também lançam gases na atmosfera, houve uma intensificação do efeito estufa, que tem aumentado o calor em nosso planeta, em uma proporção bem maior do que deveria acontecer. A causa do aquecimento global. O aquecimento do planeta vem sendo causado pelo uso de gás carbônico no ar, lançado a partir de atividades humanas, tais como queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás, queima e desmatamento das florestas tropicais, concentração de aerosóis na atmosfera, bem como vários outros fatores secundários. A expansão populacional, o crescimento econômico, o uso de tecnologias e fontes de energias poluidora e de um estilo de vida insustentável, em que a natureza é vista como matéria-prima para ser usada. Isso acontece quando jogamos lixo nas ruas, nos rios, nos solos, utilizamos queimadas, jogamos produtos químicos nos esgotos, quando as chaminés das fábricas não usam filtros, entre outros. A consequência de todas essas atividades sem equilíbrio é o aumento do nível do mar, derretimento das geleiras polares, enchente em algumas regiões e seca extrema em outras, áreas. A quantidade de água dos rios diminui com a ausência das árvores, o solo se torna pobre para o cultivo, aparecem as doenças respiratórias, os animais se deslocam para outras regiões e muitos até morrem. Como reduzir o aquecimento da terra? Não provocar queimadas de lixo, de papel, de árvores, de pneu, manter regulados os motores dos carros, instalar filtros nas chaminés das fábricas, tratar corretamente os esgotos que poluem os rios, reciclar, evitar usos de aerosóis com gás que prejudica a camada de ozônio, entre outros. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Fica aqui uma sugestão de atividade.